Conquistar uma vaga em um concurso público é o objetivo de muita gente. Nós sabemos que o caminho para essa aprovação não costuma ser fácil, ainda mais quando no meio desse caminho surge uma pandemia que suspendeu e adiou diversos concursos. No Rio de Janeiro a situação ainda fica um pouco mais complicada com as limitações impostas pelo regime de recuperação fiscal que está em vigor no Estado e acertou a abertura de novos editais. No Alerj Entrevista de hoje eu vou bater um papo sobre todos esses desafios e mais, ajudar você, candidato, com dicas para antes, durante e depois da prova. Afinal, para se ter uma ideia, a próxima prova para o cargo de investigador da Polícia Civil tem 200 vagas e são mais de 120 mil inscritos. Eu recebo no programa de hoje Alexandre Prado, advogado, especialista em administração pública. Ele que é colunista da Folha Dirigida e professor, também conhecido no YouTube como O Especialista, ajudando e orientando candidatos a conquistarem a tão sonhada vaga. Alexandre, seja muito bem-vindo no programa de hoje. É um prazer receber você. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos que estão assistindo. É sempre uma grande oportunidade estar aí sanando as dúvidas, principalmente do concurseiro, que hoje em dia tem muitas notícias que não batem, não é verdadeiro. Então, a gente vai poder esclarecer um pouco isso, dessa luta aí que é o concurso público. Afinal de contas, ela já se inicia no estudo e depois perdura até a convocação. É um caminho longo, árduo para a maioria, né, Alexandre, dos candidatos. Vamos começar falando, não tem como não falar da pandemia, né, que afetou o mundo inteiro, mas na questão dos concurseiros, dos que estão aí no preparatório para concurso, houve aí um certo degrau, né, para quem já estava aí no ritmo de estudo, se deparou com provas adiadas e suspensas, quem estava iniciando os estudos, enfim, foi um baque que acabou afetando. O que você pode dizer desse momento, assim, para os candidatos? Foi uma oportunidade para se dedicar mais aos estudos? Ainda dá tempo? O que você pode falar para a gente em relação a esse período? Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Na vida, ou você vê as coisas, que o copo está meio cheio ou meio vazio. Eu sempre gosto de assistir do ponto de vista que está meio cheio. Então, a situação da pandemia trouxe uma noção de tempo para as pessoas que muitas das vezes no dia a dia você não nota. Então, com essa história de muitas das vezes ter que fazer trabalho remoto, né, com a história do lockdown, com restrições de pessoas indo ao trabalho, de saídas, fez com que ela tivesse uma noção maior de tempo e disponibilidade de tempo. O contraponto disso é que muitas das vezes o psicológico não fica muito bom. Então, a gente tem esse problema de ter o tempo, mas o psicológico está abalado. E a grande dificuldade é a gente achar o equilíbrio entre manter a mente sã e você continuar desempenhando uma atividade que vai em busca ao encontro dos seus sonhos. E a grande questão foi justamente essa. Algumas pessoas conseguiram otimizar o tempo e focaram no seu objetivo de estudo e conseguir pegar o máximo de informação possível, principalmente porque nesse meio já existem as videoaulas, né, tem materiais em PDF que você consegue estudar através de mecanismos próprios no horário que você escolheu, essa pessoa conseguiu progredir. Aquela outra pessoa que veio em razão da pandemia, a situação do desemprego, uma situação de instabilidade emocional, perda de parentes, teve todo um lado psicológico, pode ter os seus estudos atrapalhados durante esse período. Mas eu estou olhando sempre sob a ótica de que pode ter sido positivo em relação a você buscar. Entretanto, os concursos foram suspensos. E muitas das vezes o candidato do concurso, ele tem a urgência, ele tem a necessidade de investidura no cargo para poder suprir a necessidade dele financeira. E aí cria essa instabilidade emocional também. Nós tivemos o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi suspenso mais de um ano e depois foi retomado. Nós tivemos o concurso da Polícia Civil, que é esse que tem prova agora no domingo, de investigador, que ele justamente ficou um tempo paralisado até a soltura digital, ele já estava autorizado há um tempo. Então a administração pública também foi tendo prejuízos no sentido de como se reorganizar diante desse fato que foi a pandemia trazendo consequências para a vida de todos nós. E aí a grande observação é justamente essa, né? Qual é a forma que eu vou encarar a situação da pandemia dentro, naturalmente, das possibilidades, né? Porque tem tudo uma parte psicológica e sentimental nisso daí. Independente dessa situação da pandemia, da questão do regime de recuperação fiscal, a busca pela estabilidade, ela se manteve, né? Porque tem como comparar o número de inscritos, por exemplo, em concursos antes da pandemia e agora, vamos dizer, praticamente depois da pandemia, durante aí, o número cresceu bastante, né? É, a estabilidade, ela começou a ter uma grande importância no momento em que a situação da pandemia trouxe desemprego, falta de oportunidade, impossibilidade de empreendedorismo. Então isso começou a notar as pessoas que se ela tivesse um cargo público e gozesse da estabilidade, a parte financeira não teria prejuízo. Então ainda que ela não pudesse trabalhar, a remuneração dela estaria garantida. Isso aflorou o sentimento. Eu recebo várias mensagens de pessoas falando assim, ó, eu estava parado no estudo, mas eu estou voltando. Então esse sentimento de ter essa garantia, de ter a estabilidade, voltou a aflorar. E a consequência lógica disso é justamente o número de inscritos, é o reflexo disso daí. Se você comparar os concursos atualmente que estão acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro, em relação aos anos anteriores às últimas provas, você observa um crescimento que ultrapassa 100% em determinadas carreiras. E os concursos foram retomados, né? A gente teve o concurso aí do Tribunal de Justiça, está tendo o concurso da Polícia Civil para seis carreiras diferentes, tem o concurso do Tribunal de Contas do Estado. Então a gente está retomando esses concursos com a volta aí da situação, melhorando um pouco da pandemia, voltando um pouco dentro do novo normal da nossa vida após pandemia. Então isso está aflorando e as pessoas estão buscando cada vez mais a estabilidade. Sim, vamos falar então agora com foco no concurso da Polícia Civil, Alexandre. A última prova para inspetor, né, no mês passado, foi uma prova polêmica devido ao grau de dificuldade que foi atribuído a ela. É uma prova da banca da FGB, né, da Fundação Getúlio Vargas, que está responsável pelas provas da Secretaria da Polícia Civil. Eu queria a sua opinião, qual a avaliação que você fez em relação a essa prova? Você que tem experiência em provas de concurso, professor orientando alunos, o que você conseguiu identificar? Foi realmente uma prova mais difícil, além do padrão? O que você conta para a gente? A gente já aguardava uma prova difícil. A última prova de inspetor de polícia foi em 2012. Então, nós estamos falando de uma década de diferença entre o último concurso e esse agora, né? O grau de preparação e qualificação das pessoas que estão fazendo essa prova agora é muito alto. Então, as pessoas estão cada vez mais qualificadas. Por sua vez, tanto o órgão quanto a banca sabe que tem que pegar um pouco mais pesado, né, pesar a mão, para poder fazer justamente o nivelamento das pessoas, né? Você botar um estabelecimento de régua para poder, a partir dali, você ter os aprovados. Minha opinião pessoal é de que a prova foi no grau de dificuldade maior do que se esperava. Então, isso fez com que muitas pessoas ficassem reprovadas, porque teve grau de dificuldade elevado nas provas de português, de informática e, principalmente, na parte de penal e de processo penal da prova de direito. A parte de administrativa constitucional já estava mais tranquila. E aí fez com que algumas pessoas tivessem uma pontuação até boa, né? Eu conheço pessoas que têm mais de 70 pontos, ou seja, mais de 70% da prova que estão reprovadas, não conseguiram o mínimo, porque essa prova condicionava o mínimo em língua portuguesa, o mínimo informática e o mínimo no conjunto de direitos. Então, a que mais reprovou foi justamente a língua portuguesa, informática e depois direito, nessa perspectiva. Justamente porque eu exigi o mínimo de acertos, 50%, em cada um desse conjunto de provas. Então, fez com que pessoas que acertassem mais de 70% da prova ficassem eliminadas. O edital trouxe uma curiosidade, que ainda que eu gabaritasse a parte de direito, a parte de língua portuguesa, e não acertasse 5 em informática, eu estaria reprovado. Então, olha que interessante. Uma pessoa com 94% da prova poderia estar reprovada. Então, é uma pessoa qualificada. Só que se ela não acertasse o mínimo em informática, 5 questões, estaria reprovada. Então, com 94% da prova, admite a possibilidade da pessoa ficar reprovada. Então, a minha opinião é que essa prova vem num grau de dificuldade mais elevado do que a expectativa dos candidatos. Então, foi nivelado por cima. Agora, Alexandre, justamente por isso, foi criada uma comissão dos candidatos desse concurso, de um inspetor, para debater a questão da cláusula de barreira, que é justamente o que você estava explicando, que muitos candidatos fizeram uma boa prova, mas devido a esses requisitos, não conseguiram alcançar a pontuação necessária. E aí, entra a questão do edital da cláusula de barreira, que impede eles de fazerem, por exemplo, o teste de aptidão física. E é importante a gente falar disso, está havendo toda a movimentação dentro da LERJ, um apoio de deputados dentro da LERJ, para essa comissão. E é importante a gente falar disso devido à vacância que existe na área da segurança pública, principalmente da polícia civil. São cargos não preenchidos, que a gente pode falar de aposentados, na iminência de aposentadorias. Então, é uma bola de neve que foi crescendo e é preciso combater, vamos dizer assim, essa cláusula de barreira para permitir que essas vagas sejam preenchidas. Pois é. Onde começou e iniciou esse movimento e por que aconteceu? A gente já viveu isso no concurso 2005 de investigador da polícia civil. Então, a prova de informática foi muito pesada, eliminando bastante gente. E aí começou-se a criar o seguinte, uma comissão para poder discutir primeiro o grau de dificuldade da prova. E aí isso foi judicializado, enfim, o Poder Judiciário, em peso, conseguiu chegar em um acordo com o Estado e eles resolveram lá a solução dos aprovados. Depois, fez uma lista de excedentes. E aí foi feito um projeto de lei autorizando o governador a convocar os excedentes, se foram convocados em 2005. Então, essa prova de inspetor foi no dia 30 de janeiro. E aí os alunos ficaram arrasados, eles ficaram entrando em contato. E aí, professor, o que a gente pode fazer? Pô, eu estava estudando, eu estou preparado, eu fiz mais de 70 pontos, estou reprovado. Ou então, ó, fui aprovado, mas eu ainda não estou bem, minha pontuação não está alta. Eles limitam até 500 pessoas para o TAF. O que você acha? E aí, como eu vivenciei isso em 2005, eu falei, cara, vamos criar um movimento. Aí eu fiz um vídeo, botei lá no YouTube, convocando os aprovados para a gente se reunir através de um grupo. Então, isso foi feito logo no dia 1º de fevereiro, no dia subsequente lá, para a gente poder começar a discutir essas coisas. Aí nos organizamos, pegamos apoio de outras pessoas, policiais civis, delegado de polícia civil, que abraçou a causa também. E viemos conversar aqui com o nosso representante na Assembleia Legislativa. O que foi de prontamente aceito. Então, diversos deputados aceitaram. fomos conversar com eles, expor a situação, e a gente está criando esse movimento aí. Fomos já recebidos lá no Palácio Guanabara, em que o representante do governo já nos ouviu. Então, a gente está começando a mostrar o seguinte, ó. São 100 vagas para inspetor, 200 para investigador de provimento imediato. 100 vagas de policiais são para apenas montar uma delegacia. Se eu fosse montar uma nova delegacia hoje, eu precisaria de 100 policiais. Olha só, e um concurso inteiro somente para 100 policiais. Então, eles se mostraram muito aberto e receptivo a isso daí. Então, a gente está agora movimentando aqui dentro da casa da Assembleia Legislativa, né? Que é justamente a representação do povo e dos interessados. Eles estão bem ativos, proativos, estão movimentando nesse sentido, discutindo. E eu acho que a gente vai obter êxito em relação a isso. Porque a gente vai autorizar o governo do Estado a fazer essas convocações assim, quebrando essa cláusula de barreira. Então, está um movimento bem forte. A própria Assembleia Legislativa já abraçou a causa, entendeu a necessidade. Porque são 400 policiais por ano se aposentando. Então, só esse concurso não supri nenhum ano da Polícia Civil. E a gente está há 10 anos sem ter concurso. Em razão do regime de recuperação fiscal, nós vamos passar pelo menos mais uns 10 anos sem um novo concurso público para essas carreiras. justamente porque a validade do concurso, ela está suspensa enquanto a gente estiver no regime de recuperação fiscal por força de uma lei estadual. Então, a gente tem toda essa tramitação, essa situação, que é favorável a essa quebra da cláusula de barreira justamente para o governo. Se houver conveniência ou oportunidade, se for possível, ele possa fazer a nomeação desses candidatos. Porque com essa cláusula que tem hoje, fica impossível, fica inviável, porque eles estariam automaticamente eliminados se não fosse para a etapa subsequente. Então, a grande discussão que potencializou esse grupo, né? Então, nós temos uma comissão formada por aprovados, que o que a gente quer basicamente é quebrar essa cláusula de barreira para que o governo, achando conveniente, faça as convocações e seja possível financeiramente, dentro do que a lei prevê, sem problema nenhum. Então, fomos muito bem recebidos aqui pelos deputados aqui na Alerja. E o mais importante, Alexandre, é falar que os próprios profissionais da área da Polícia Civil, até o próprio secretário da Polícia Civil, Alain Tornóvis, fala da necessidade de aumentar o efetivo. Eles próprios falam da dificuldade que eles têm no dia a dia para trabalhar e da necessidade de aumentar o efetivo, o número de profissionais em delegacias. É, a gente teve uma situação no Rio de Janeiro, bem curiosa, na área da segurança, quando a gente teve a intervenção federal na área de segurança pública, foi investido um bilhão de reais em recursos materiais. Então, hoje a Polícia Civil está bem equipada materialmente. Falta agora o recurso pessoal, ou seja, gente para operar todos esses recursos materiais que foram investidos. Então, a gente tem tecnologia, tem viatura, tem arma, tem toda a possibilidade de aumentar ainda mais e diminuir o índice de criminalidade e a busca da autoridade de maternidade, que é a finalidade da Polícia Civil. Então, agora, quem não quer? O próprio secretário quer. Quanto mais gente, mais recurso de pessoal, mais resultado ele vai ter, mais operações vai ter. E o próprio Estado vai necessitar disso. A gente começou agora um programa, justamente em algumas comunidades, que a Polícia Civil fez todo o serviço de inteligência, juntamente com o governo do Estado, para poder ocupar essas áreas e voltar a socialização a elas. Então, a gente fez isso em duas áreas específicas e o objetivo é expandir. Então, a gente vai necessitar ainda mais de pessoas, mais policiais, para poder fazer aquela parte de entrada inicial, bandeirante, para depois levar a parte social para essa comunidade e, assim, restabelecer o poder do Estado. Então, é fundamental que haja essa retomada durante esse tempo que ficou aí, que a gente teve uma situação de retomada, de tomada pelos foras da lei, e que o Estado agora está retomando o seu espaço, justamente, para poder implantar. Então, o secretário quer, o governador quer, a LERJ quer, a população quer, as que todos querem. Então, a gente só está fazendo o seguinte, vamos unir os interesses, estamos capitaneando aí, juntamente com a comissão, para unir os interesses em busca da aprovação desse projeto e a gente ter esse resultado aí, que é mais segurança para a nossa população, mais segurança para a nossa comunidade e sociedade. Com certeza. Vamos ficar de olho acompanhando o caso desse concurso para inspetor da Polícia Civil, mas vamos falar sobre o próximo dia de prova, que é para investigador, né, Alexandre? Tem gente aí já na expectativa, com os nervos à flor da pele, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho